Música 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 E... Olha! 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 3, 4, 3, 2, 1 "'Feliz Natal!' Imagina o novo Imagina o bêbado O homem, o que foi? O homem te chamou de mãe e o outro Que mãe, o que? Olha aquilo lá Que mãe, o que? Olha aquilo lá Nossa, tá muito amosa Olha a árvore acesa Olha a árvore acesa Olha que linda, né? Foi muito linda a árvore Uma loucura A multidão no Luca de gente Agora eu tô indo pra casa E já estão desmontando o palco Mãe pôr Mãe pôr-de-a Lá, ele tava chamando pra ele Amo café Brasil Fim 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 Legendas por TIAGO ANDERSON